Amor, que filme lindo. Hilário, né? Hilário? Ela acorda do coma pra salvar o filho do incêndio, Sérgio. A gente combinou de assistir o filme no Skyplay juntinho. Ela tá passando largados e pelados. Gente pelada tentando caçar caranguejo no manga de coco. Vai ser maravilhoso. Não, Sérgio. Vou botar agora no filme do caranguejo. Com o Sky, a gente se diverte junto, mesmo separado. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue 0800 940 2361. Tchau, tchau. Tchau, tchau.